Olá, meus amigos e irmãos, meu nome é Valdemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avise e mais uma vez eu fui convidado pelo IAG para nós estarmos conversando um pouco aqui nesse momento de saúde. O assunto de hoje é a importância das verduras em nossa alimentação. As verduras são fontes de vitaminas e minerais, né? Se nós fôssemos falar sobre as vitaminas e minerais, nós ficaríamos aqui o dia inteiro, né? Falando sobre cada uma delas. Talvez num próximo vídeo a gente possa estar explorando um pouco mais a importância das vitaminas e dos minerais nas verduras com relação à nossa saúde. Mas elas também são ricas em fibras, que nós já falamos em outro vídeo, e também são ricas em clorofila, né? A clorofila é o que dá o pigmento verde na planta e é sobre ela que eu gostaria de estar falando hoje, né? Por que é tão importante comer verduras? Porque elas são ricas em clorofila, tá? A clorofila, ela tem na sua estrutura molecular uma semelhança muito grande com a hemoglobina. Quando você olha a estrutura química da hemoglobina, que é a proteína que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Então quando você olha a estrutura química da hemoglobina e olha a estrutura química da clorofila, elas são muito semelhantes mesmo. A diferença é que a hemoglobina carrega no centro, no seu centro, uma molécula de ferro, enquanto que a clorofila carrega no seu centro uma molécula de magnésio. E aí se nós olharmos, a natureza é quase toda verde, né? A importância do magnésio na nossa saúde. Nós já falamos aqui, em outro vídeo, que o magnésio tem cerca de 250 funções conhecidas no nosso corpo. Hoje eu queria falar só algumas delas, né? Ela participa da formação de serotonina e a serotonina é responsável pelo bem-estar. Então a clorofila ajuda na integridade intestinal e ajuda nessa formação de serotonina. Ela ajuda no controle da hipertensão arterial, ela diminui os sintomas da menopausa, nós estamos falando do magnésio. Também diminui as câimbras. É interessante que muitas pessoas, quando falam em câimbra, a pessoa pensa em potássio. É verdade que quando a pessoa toma remédios hipotensivos, né? Remédio para controle de pressão arterial, ele tem perca de potássio. Então essa pessoa que é medicada com remédio para pressão, se ela apresentar câimbra, normalmente falta de potássio. Mas se você não toma remédio para pressão e tem câimbras, na verdade é deficiência de magnésio. Então o primeiro sintoma que está faltando magnésio no nosso corpo são as câimbras. Começou a ter câimbra, eu preciso comer mais verduras, mais folhas verdes. E outro sintoma bem clássico é o espasmo psíquico, que é aqueles pulinhos, né? Que a nossa carne vai começar a dar, principalmente quando nós estamos estressados. O estresse aumenta o consumo, a necessidade do consumo de magnésio. E aí você começa a ter esses pequenos de espasmo. Um aviso do corpo que precisa comer mais verduras. Mas hoje eu gostaria de falar mais especificamente sobre a molécula como um todo, né? Qual a função da clorofila no nosso organismo? A primeira função dela é que ela tem ação desodorizante do organismo. A clorofila, ela desintoxica o nosso organismo, desodoriza especialmente o intestino e o fígado, tá? E com isso a gente tem uma melhora, por exemplo, na halitose. Ela tem uma ação alcalinizante, pensando na questão ácido básico aí, a clorofila é o que mais alcaliniza. Depois da água, a clorofila é o que mais alcaliniza o nosso corpo. Então pra quem tá com inflamações, com dor no corpo, né? Precisa ter uma alcalinização no organismo, é só começar a tomar suco de clorofila. Inclusive, nos quadros de fibromialgia, né? Nós já temos várias experiências de pessoas que apresentam essa fibromialgia e começou a tomar suco de clorofila duas vezes por dia, as dores simplesmente desaparecem. Mas qualquer tipo de inflamação que tiver no corpo, se a pessoa tomar suco de clorofila ou começar a comer mais folhas verdes, ela tem uma melhora nas suas inflamações. A clorofila também tem uma ação antimutagênica. Ou seja, o que é isso? Ela impede o crescimento do tumor. Duas coisas ela faz. Impede o crescimento do câncer, do tumor, e impede com que ele se esparram pelo organismo. Então se você tem na família parentes, né? Que já tiveram câncer, o uso das verduras ajuda muito na proteção, tanto pela fibra como pela presença da clorofila. Ajuda muito na proteção pra não ter o desenvolvimento do câncer. Também tem a ação antioxidante, ou seja, ela combate os radicais livres e reduz o estésio oxidativo. Ou seja, em outras palavras, a clorofila aumenta a nossa imunidade. São os radicais livres que nos envelhecem, por exemplo. Então quanto mais verdura você come, mais antioxidante você tem. E a própria clorofila, que é um excelente antioxidante. Também ajuda na saúde intestinal, na nossa microbiota. Tem uma ação desintoxicante, daí vem o nome detox. Ela elimina substâncias tóxicas que estão presentes nos alimentos e também os metais pesados. Aliás, é por esse motivo de eliminar os metais pesados que ela tem um fator de proteção contra o câncer. Porque quanto mais tempo esses metais pesados ficam na parte intestinal causando irritação, mais fácil desenvolver o câncer. E a clorofila tem esse poder desodorizante e desintoxicante. Ela limpa o nosso intestino por dentro. Especialmente se a pessoa tem colite, diverticulite, retocolite. Tomar sucos de clorofila ou detox ajuda muito no processo de desinflamar, para que ocorra uma cicatrização. Reduz a retenção de líquidos no corpo, a clorofila. Ela tem uma ação cicatrizante, a clorofila, e também, principalmente do intestino, e também uma ação antianêmica, porque a clorofila também é rica em ferro. E ela previne a formação de cálculos renais por dois mecanismos. Ela ajuda na formação, não formar cálculos renais. Primeiro, pelo magnésio. O magnésio ajuda a dissolver os cálculos renais. Segundo, porque a clorofila é rica em vitamina K. Então, ela protege para não formar o cálculo renal. Tem alguma contraindicação? Somente aqueles pacientes que não podem ir com vitamina K. Pacientes que estão com trombose. Aí ele não pode estar tomando esses detoxes, essas clorofilas. Tirando o caso de coagulação sanguínea, todas as pessoas são beneficiadas por ela. Mas a gente não pode só pensar em tomar o detox. Vamos pensar em comer bastante verduras. Mas se pensar em detox, uma coisa comum que eu tenho observado é que os mercados já estão vendendo detox. Veja, a clorofila é altamente instável. Então não adianta você fazer uma clorofila de manhã para tomar à tarde. Você faz a clorofila, se você fizer na centrífuga, ou bater no liquidificador as folhas verdes e fazer um suco verde, você tem que tomar assim que você acabar. Se você guardar ele, a clorofila é instável e não vai te ajudar praticamente em nada. Essa de mercado, além de não ajudar nada, como tem conservante, aditivo químico, ainda acaba até piorando a sua saúde. Então nada de comprar a clorofila. O certo é fazer em casa. Pega as folhas, bate, faz a clorofila e toma na hora. Eu queria deixar uma receita bastante simples de clorofila. Nós podemos bater no liquidificador meio limão, duas folhas de couve, duas folhas de hortelã, meio pepino, meio copo de água e se quiser adoçar um pouquinho de mel. Aqueles que preferem não colocar, tomar natural mesmo. Bate tudo isso no liquidificador e toma de uma só vez. Essa é uma receita bastante simples e é um suco que ajuda muito a recuperar a saúde. Na minha casa eu faço de forma diferente. Eu faço com centrífuga. Se você tiver centrífuga, você pode bater, por exemplo, oito folhas de couve. Você enrola as oito folhas de couve, passa na centrífuga. Aí eu passo a couve, eu passo uma beterraba, duas cenouras, um pedacinho pequeno de gengibre e meio inhame. Se você tiver problema com inhame, pode pôr o cará, um pedaço do cará ou do inhame. Esse suco, tomado duas vezes ao dia, previne inflamações, previne dores, ajuda muito a tirar dores no corpo. Nós temos vários pacientes que tinham fibromialgia, que começou a fazer o suco da clorofila ou batinulificador e não tiver mais nenhum problema com a fibromialgia, ok? Então, só pela clorofila, sem falar ainda nas fibras, nas vitaminas, nos minerais, nós vemos a importância de estar comendo folhas verdes. Das folhas verdes, a mais pobre em clorofila é o alface. Então, a gente podia fazer assim. Não pode comer o alface, é uma verdura deliciosa, mas sempre que você for comer o alface, você come uma amarga junto. Então você põe alface com almeirão, alface com rúcula, alface com agrião, tá? Sempre mistura uma amarguinha junto, que isso vai te ajudar bastante na recuperação da sua saúde, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha e fica com Deus. Até o próximo momento de saúde. E aí E aí E aí Obrigado.